Quando, por exemplo, eu falo, você não tem controle. Ela fala, não entendi. Entendeu? Você não aceita que não tenha. Então, assim, quanto antes você aceitar, você vai viver um momento mais presente. E aí, isso que você quer muito fazer, você vai fazer agora. Então, aí a minha pergunta pra você, o que que de tudo isso que você falou que tem tanta vontade de fazer, o que que você tá fazendo hoje? Hoje. Não amanhã. O que que você já fez antes do carnaval? O que que você fez durante a pandemia? E existem dois movimentos. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Conta pra mim, eu comecei falando de tempo, da gente não deixar o tempo passar, o tempo... Até esses dias saiu um videozinho meu, onde eu falava exatamente isso. O tempo, em algumas situações, pode ser o nosso maior aliado. Ele ajuda a trazer processos de cura, mas em outras situações, ele pode ser o vilão. Quando a gente deixa as coisas pra depois, aí depois já ficou doente, depois já perdeu a saúde, depois já tá depressivo, depois já morreu, né? Então, e aí você traz essa pergunta do fome de tempo, achei interessante a gente... Vamos ver por que que o universo tá querendo que a gente fale disso hoje. Então, que fome é essa, Rô? Fome de tempo. Fome de tempo. Eu demorei um pouco pra ter esse despertar de consciência, né? Ele veio agora, há uns poucos anos atrás. Eu sempre me interessei pela espiritualidade em si, não em termos de religião. Eu sempre me interessei por isso, então eu sempre estudei um pouco de tudo. Só que o despertar mesmo, ele veio há poucos anos atrás. E agora que eu despertei, vamos dizer assim, a quantidade de informação que eu tenho descoberto, que eu tenho lido, e que eu tenho me encantado com tudo isso, eu descobri que eu tenho pouco tempo pra tudo que eu quero aprender, tudo que eu quero fazer, tudo que eu quero colocar em prática. E mais do que tudo, tudo que eu quero contribuir, né? Pra... Assim, aí eu aprendi tanta coisa e eu quero compartilhar tanta coisa daquilo que eu aprendi. E aí agora eu começo a ficar preocupada com o tempo, porque eu acho que eu não tenho todo o tempo que eu gostaria de ter. Então, eu tenho fome de tempo, assim, aí a ansiedade agora, ela começa a ser em relação a tempo. Então, eu tenho essa fome muito grande de tempo, tempo físico mesmo, em termos de tempo linear. Tá. Mas aí, entendi e faz muito sentido. Eu tenho essa sensação também, né? E eu vou te dizer como é que essa sensação diminui, né? A primeira coisa que é a mais complexa de que eu venho falando todos os dias e que as pessoas... Existe uma... Uma dicotomia aí no que todo mundo anda falando, porque a maioria das pessoas fala que a gente precisa... Muitas pessoas, né? A maioria não. Muitas pessoas falam, principalmente com o advento da internet, que assim, você vai lá, você faz, você faz acontecer, você é isso, você controla, você é que tem que tomar as rédeas da sua vida porque você tem que ter o controle. E eu venho aqui e falo assim, tomar as rédeas da sua vida, sim, mas a gente não tem controle sobre tudo. E aí tem gente que fica sem dor, né? Porque entender que a gente não tem o controle é entender e aceitar que eu não tenho o controle é o que me faz o que me faz presente é o que me faz viver o agora, principalmente na questão do tempo. E assim, aceitar que você não pode controlar isso é o que vai fazer com que você faça o que você quer fazer agora. Porque você não tem controle sobre o tempo. Você não tem todo esse tempo. Você tem toda a eternidade, mas você não tem todo esse tempo neste corpo, nesta vida, com essas características, com esse momento que você está vivendo agora, com as pessoas que estão ao seu entorno, com essas forças e fraquezas que tem no seu campo igual de todo mundo, né? Dores, amores e horrores que todos nós vivemos e que muito das nossas forças vem das nossas dores. Eu sempre falo que a nossa maior dor ela pode se transformar na nossa maior força, se assim a gente quiser. né? Então, assim, a primeira coisa que facilita o processo é entender que você não tem o controle. Aceita. Sim. Não adianta ficar pedindo tempo, implorando pra Deus dar mais tempo, porque eu tenho pouco. Não adianta não, regras são regras e não tem esquema no universo, né? Não tem esqueminha, não tem, assim, passar na fila mais rápido, né? Então, todo mundo quer que é viver no céu, né? Mas no céu que a gente quer viver não tem esqueminha, não tem assim, ah, eu tô com mais pressa. É só você que tem pressa, né? É só você. Porque eu tenho um monte de coisa a fazer. Ah, só você que tem um monte de coisa a fazer. Se sentindo especial, né? E não somos, somos essenciais, mas não especiais. E então, não tem esse esqueminha, não tem esquema. É assim pra você, é assim pra mim. A questão é, quando eu entendo isso, quando eu aceito isso, porque, na verdade, assim, entender todo mundo entende. Mas as pessoas não aceitam. Então, tem gente que fala assim, quando eu converso, tô dando aula, ou mesmo aqui, tem gente que fala, não entendi. Ela fala, entendeu, só que você não aceita. Quando, por exemplo, eu falo, você não tem controle. Ela fala, não entendi. Entendeu? Você não aceita que não tenha. Você quer que o outro se submeta ao que você quer, né? Ciúmes, essas doenças todas do nosso campo energético, do nosso campo astral. E a gente, a gente entende, entender, a gente entende muito bem, a gente não aceita. Então, assim, quanto antes você aceitar, você vai viver um momento mais presente. E aí, isso que você quer muito fazer, você vai fazer agora. Então, e a minha pergunta pra você é a seguinte, o que que, de tudo isso que você falou, que tem tanta vontade de fazer, o que que você tá fazendo hoje? Hoje. Não amanhã. O que que você já fez antes do carnaval? O que que você fez durante a pandemia? E existem dois movimentos, o dar e o receber. Estudar e receber. E o dar. O que que você deu com aquilo que você aprendeu? Então, o que que você tá fazendo agora? Eu tenho, a pandemia foi assim, pra mim, ela foi ótima, né? Eu sei que tem sido um martírio pra muitas pessoas, mas pra mim, foi uma transformação. Foi uma introspecção, uma mudança muito grande. Eu fiz, fiz o humano-terapeuta, fiz o psicanálise, tô no humano-master. Legal. E aí, assim, absorvi muito conhecimento, então, recebi muita coisa, absorvi muita informação e já tô retribuindo. Então, assim, já tô com os meus assistidos, já tô atuando como terapeuta, tanto na metodologia humano-terapeuta, quanto na psicanálise, já tenho os meus assistidos. Então, assim, essa ansiedade de repassar tudo aquilo que eu já aprendi, já tô colocando tudo isso em prática. E isso é extremamente interessante e importante pra mim. E aí, onde vem a falta de tempo, porque eu quero retribuir tudo isso e eu quero aprender muito mais. Então, assim, eu quero absorver muito mais informação. Tem muita coisa pra aprender. Quanto mais você aprende, mais você descobre que tem muito mais pra aprender. Tem muito mais, tem muito mais. É, assim, o universo traz informações, assim, as coisas estão vindo, elas vêm, assim, é muita sinergia, e as coisas fluem, né, com muita facilidade. Então, tá vindo, as coisas estão vindo com muita facilidade e isso tá me deixando muito feliz, muito cheia de energia. Porque é fácil. É fácil. É que quando a gente tá com os bloqueios, como você entrou nos cursos e começou a ganhar esse tipo de consciência, começou a abrir esse fluxo, é muito, é fácil, né? Quando a gente não quer o controle, quando a gente se põe nesse movimento de autoconhecimento, de deixar os orgulhos, as besteiradas que a gente faz. Porque a gente faz, porque a gente foi ensinada assim, porque a sociedade é assim, e a gente tá aqui nela e a gente tá pra viver nela. Mas, é assim, ó, então, é fácil mesmo. Então, como você já tá no Mano Master, é assim, ó, uma questão, então, só pra o pessoal entender aqui, então, quem, a gente tem os nossos cursos de entrada, né, que é o curso de radiestesia na prática, nós temos também o curso de psicanálise e espiritualidade, o curso de humanoterapeuta. E, o que a Rô tá falando é que, depois dessa trajetória, existe uma mentoria chamada Mano Master, que ela tá na mentoria, né? Então, você tá, mais informação, na verdade, nem é muito mais, são, é a gente ampliando aquilo que a gente estuda nos outros cursos, a gente botando na prática mesmo, aquilo tudo, né? É uma especialização, na verdade. E aí, Rô, dentro do processo do Mano Master, o que a gente ainda vai ter? E você vai entender por que eu tô falando isso. Porque, assim, vou falar duas coisas. Então, uma é, você vai ter como fazer pra atingir mais pessoas, né? Como é que você vai ter mais clientes? Então, pra você conseguir ter os seus assistidos, né? Os seus clientes, que a gente chama de assistido, pra você ter o seu consultório, a sua agenda cheia e poder viver de terapia. Então, você vai otimizar, você vai aprender maneiras pra otimizar o seu tempo. E aí, dentro desse processo, você vai conseguir aí atender, de acordo com a sua disponibilidade, um número X de pessoas, tá? Então, e aí, qual é a, o, o, o objetivo com tudo isso? É que vocês aprendam a levar a mensagem de vocês. E aí, você vai conseguir otimizar o tempo. Então, por exemplo, não é uma questão de tempo. Eu tenho agora, aqui comigo, 777 pessoas. Normalmente, a gente fica com mil pessoas, às vezes com, com 700, às vezes com 1.200, depende, né? Do que tá acontecendo, do tema que tá rolando, o pessoal entra, sai, enfim, às vezes a internet fica meio oscilando e tem algumas variações. Mas vamos fazer uma conta aí, de 700, de 700 a mil pessoas todos os dias aqui comigo. Tá. Eu falo, por uma hora, eu não preciso de mais tempo. É o mesmo tempo. Olha a multiplicação do tempo. Olha o que Jesus trazia tão claro nas falas dele. Quando a gente saca isso, a gente começa a trabalhar com energia pro bem total. Vou dar umas explicações aqui, acho que você já até deve ter escutado eu falar, porque você já tá no Mano Master. Mas assim, eu falo pra mil pessoas. Estas pessoas, elas escutam o que eu falo no mesmo tempo. Tá. Ok. Essas pessoas levam a minha mensagem de alguma maneira. pra um parente, pra um assistido que ela tá atendendo, pra uma amiga, ou um vídeo que ela distribui, né, que ela compartilha, ou ela falando, ou ela vai unir o que ela sabe com o que ela vive e vê essa questão de alguma dor e eu falo alguma coisa que desperta nela e ela fala pra outra pessoa. Então, o meu tempo se multiplicou. Só que se eu quiser ficar só com os louros, só eu falar, só eu, o meu ego, inflar, porque eu que falo, eu não, eu mesmo, energeticamente, fecho esse fluxo. Quando eu falo e transmito e quero que isso chegue muito longe, ele chega, porque eu não sou só eu, porque não é sobre mim, é sobre o universo, eu sou só um instrumento do universo, eu não sou nada. Eu não sou nada. Nada. Se eu começar a fazer cagada, eles me tiram assim que nem uma barata, joga um ratinho, ah, morreu. E põe outro no meu lugar. Porque eu, persona, sou só um instrumento. Sim. Meu espírito tem função. Dividir pra multiplicar. É dando o que se recebe. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Sim. E não é que eu recebo daquela pessoa que eu dei. O universo, o mundo e o universo, ele é, é outra matemática. Entendeu? Na verdade é a mesma, a geometria sagrada, mas ele vem por pontas, por inteligências muito distintas. Então eu estou ajudando uma pessoa lá não sei aonde que nunca nem soube que eu existi e possivelmente não saiba nunca. Só que aquela pessoa que está lá na ponta, então eu falei aqui uma coisa pra você e pra mais 800 pessoas. Aí vamos pensar que tem uma moça lá do outro lado do mundo que mora lá. Aí ela está aprendendo. Aí também ela está ensinando, tratando pessoas lá. Aí uma pessoa que ela está tratando e que ela falou alguma coisa ficou melhor. Essa pessoa vai pra casa melhor. E quando ela vai pra casa melhor, o marido dela fica mais feliz e vai pro trabalho mais feliz e faz um trabalho melhor. O chefe dele fica mais feliz. E aí o chefe dele chega em casa melhor e fica bem com a esposa. E aí o filho fica feliz porque os pais estão bem, vai pra escola e se dá bem na escola. E eu estou nesse lugar. Assim a gente se faz eterno. E esta vibração mesmo aquela ponta da ponta da ponta nunca tendo me visto ele vibra a gratidão por mim. E não é por mim, Andresa. É pela essência. Então este campo vibra pra mim. Então tudo que eu crio de potência mesmo então é dando que se recebe. Quanto mais eu dou indiscriminadamente no sentido de informação naquilo que eu sou bom cada um é bom numa coisa no que eu vim como missão e tenho facilidade de fazer pode ser que uma outra pessoa seja dentro da área de engenharia ou outro dentro da área de mecânica enfim não importa de arrumação de casa de organização não tem melhor ou pior. Existe a função e o que faz feliz cada um. Essa pessoa a gente vai dando e a gente distribui bênçãos. Qualquer que seja qualquer coisa que eu crio de valor pra facilitar a vida de alguém e eu tô distribuindo bênçãos independente de ela pagar ou não pagar porque é um valor e aí essa distribuição gera gratidão então não sou só eu que sou grata que tá na moda você tem que ser grato gratidão 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 da boca pra fora não serve o que eu estou fazendo que gere o estado de graça em mim no outro que o outro mesmo não sabendo o meu nome ele vai vibrar e isso tá na minha frequência e aí a minha vida não tem erro não vai dar errado só vai dar certo de acordo com aquilo que eu vim manifestar com o meu projeto minha missão de vida eu tendo consciência ou não dela o que que eu fiz com o tempo o tempo simplesmente não tem importância nenhuma dentro de tudo isso que eu falei ele se multiplica é a multiplicação dos pães é a multiplicação dos peixes é a multiplicação do tempo é a parábola da multiplicação dos pães entende são metáforas que foram usadas histórias que facilitam o nosso entendimento então assim daqui a pouco vocês vão estar lá numa parte da mentoria em que a gente vai falar disso né de como atingir mais pessoas porque tem muita gente precisando tem muita dor muita então a gente multiplica esse tempo né e você vai percebendo que você também falou eu tenho muita vontade de aprender muita vontade de estudar que isso também acontece via frequência quando a gente já tem um pouco de conhecimento você abre um pouco esse conhecimento que nem você está fazendo isso vem muito via frequência de repente você sabe e não sabe como sabe porque no próprio tratamento tanto as energias as entidades ou o próprio obsessor eles nos ensinam o tratamento nos ensina nos dá cada aula sim Andresa como é que você sabe tanto estudando estudo muito mas eu trabalho muito e a minha inteligência vem do campo de batalha entende não da teoria da prática é a prática que me dá inteligência inteligência no sentido não aqui sabedoria ela incorpora em mim eu entendo ali não julgo vivo e compreendo isso é de novo a multiplicação do tempo da sabedoria do quanto você precisa estudar então você está trabalhando está ajudando está dando e é dando o que se recebe isso eu já percebi em cada atendimento que você faz em cada coisa é um aprendizado cada assistido que chega é uma coisa nova que você aprende é enriquecedor é maravilhoso né é impressionante é impressionante é assim nossa é um universo que se abre com cada atendimento é literalmente um mundo paralelo exatamente viver num mundo paralelo dentro do mesmo planeta então a gente eu explico isso falo que a gente a gente está em tem gente que fala assim ah o fundo do mar está no mesmo planeta né que a gente sim é o mesmo planeta mas não é o mesmo mundo é um outro universo dentro do mesmo planeta e é precisa de um corpo diferente para se manifestar lá precisa de uma capacidade respiratória diferente da nossa né os alimentos que precisam para manter a energia da vida são diferentes embora estejam dentro do mesmo planeta e isso acontece em vários núcleos então a gente dentro do espaço humanidade com as nossas nossos cursos a gente acaba vivendo dentro de um mundo paralelo mas não alienado ao mundo lá fora justamente tentando fazer as pessoas perceberem que é possível viver num mundo de amor num mundo de luz sem ser negligente com o mundo lá fora e nem sem querer que as pessoas a gente ajudar nesse processo é um trabalho de viver aqui não se contaminar mas não excluir e nem esquecer né é paralelo mesmo é exatamente a compreensão se abre e com cada curso que eu fiz a minha compreensão se abriu para um universo novo então quando eu fiz o humano terapeuta a minha compreensão assim ela se expandiu para um novo universo e assim então eu abri para um outro universo quando eu fiz o psicanálise de novo foi uma outra expansão de consciência para um outro universo e aí o mais interessante quando eu comecei com os meus assistidos então cada assistido de novo é um outro universo que se expande então assim é fantástico é magia é magia pura é magia pura então então é assim enriquecedor assim é assim injeção de energia e ânimo a todo momento é muito gostoso mesmo eu sou suspeita para falar assim porque eu quero falar para todo mundo eu quero falar faz faz você vai ver vai mudar tudo ah mas começa do pequeno vai evoluindo não tem problema muda tudo muda muda como a gente vê a vida muda a nossa vida muda a nossa energia muda a nossa saúde muda a nossa relacionamento muda nosso dinheiro muda tudo muda muda a cor do mundo muda a cor que você vê as coisas então é fantástico então e fora que a gente dá risada junto né porque é divertido a gente fala besteira não desrespeitoso muito pelo contrário com muita consciência com muito amor mas a gente se diverte no processo é muito gostoso exatamente tudo fica mais leve você compreende mais as coisas você fica muito mais sensível né e muito mais próxima das pessoas muito mais com muito mais empatia é nossa é maravilhoso não tenho o que descrever eu também sou muito suspeita agora e como o Mano Master então não tenho o que dizer é assim que legal a cereja do bolo que bom que bom fico muito feliz e assim deu pra você entender um pouquinho do como a gente pode multiplicar esse tempo essa fome de tempo né é isso vai reverberando na gente vai dando uma paz e às vezes vai dando uns faniquitas a gente quer fazer uma coisa diferente porque se eu falar de outro jeito quem sabe eu vou conseguir fazer aquela pessoa que não entende assim entender de outro jeito e aí a gente vai criando formas e estratégias a gente vai pensando numa maneira de tornar aquilo cada vez atingir mais e mais pessoas né é o a consciência que cura mesmo então eu espero que te ajude tenha te ajudado você a entender o que é essa multiplicação do tempo né aceitar que a gente não tem controle sobre a parte física mas né que a gente tem como multiplicar isso tudo e que logo logo no próprio Mano Master a gente eu acredito que seja em março já a gente começa com esse processo de como fazer a divulgação dessa mensagem né pra vocês conseguirem chegar mais longe atingir mais pessoas e conseguirem tratar essas pessoas e orientá-las levar sua mensagem enfim pra conseguir também poder viver de terapia ganhar o seu dinheiro cuidar da sua família cuidar da sua da sua história da sua vida do seu corpo e aí é o dando que você recebe é aquela troca o símbolo do infinito né que a gente entrega e recebe entrega e recebe e o nosso poder de criação né que a gente vê quanto ele é forte quanto ele é latente e a gente consegue manifestar tudo isso é isso aí ai muito obrigada eu adorei conversar com você mais de pertinho agora eu também ó tô feliz demais um beijo beijo linda pra você e pra todos beijo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto